Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Izzy, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar uma sombra em uma imagem, utilizando a ferramenta Fotopia. Caso você não conheça essa ferramenta, já gravei um vídeo sobre ela aqui no canal, onde eu ensino a fazer o texto metálico, que é esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu vou deixar esse vídeo no card e na descrição para você estar acessando aí também, beleza? Bom, então agora nós vamos criar a nossa sombra na imagem, utilizando a ferramenta Fotopia. Você vai se surpreender o quão fácil é fazer isso. Bom, então nós vamos acessar aqui o Fotopia.com. O link da ferramenta eu vou estar deixando na descrição aqui para você estar acessando, como eu sempre faço aí. A gente vai acessar o Fotopia aqui. Na página inicial nós vamos clicar em novo projeto. Aqui você pode definir as dimensões do projeto que você vai criar. Nesse caso eu vou deixar aqui 1080x720 mesmo. Vou clicar aqui em criar. Bom, então para a gente estar criando a sombra na nossa imagem, nós vamos precisar de uma imagem com fundo transparente. Bom, então aqui no Google eu fiz uma pesquisa por pessoa em PNG. Encontrei aqui essa imagem. Eu posso estar copiando ela e colando lá no Fotopia. Para isso eu vou clicar com o botão direito na imagem. Clicar em copiar. Voltar aqui na ferramenta Fotopia. Clicar aqui na nossa área de trabalho. E usar o Ctrl V para a gente estar colando a nossa imagem aqui. Bom, para a gente criar uma sombra aqui na nossa imagem, é extremamente simples. Nós vamos clicar com o botão direito na camada na nossa imagem. Vamos clicar em opções de mistura. Aqui na primeira opção. Aqui nós vamos arrastar os ajustes aqui para sair da frente da nossa imagem. Para a gente criar a sombra aqui na nossa imagem, é muito simples. Nós vamos descer aqui na última opção de sombra externa. Nós vamos ativar aqui essa opção. Como você pode ver aí, nossa sombra já foi criada com apenas um clique. Agora o que nós precisamos é só ajustar essa sombra aí. Então nós vamos clicar aqui novamente em sombra externa. E aqui vamos abrir as configurações dessa sombra para a gente estar ajustando aí. Bom, aqui em modo de mistura vão aparecer diversas opções. Normal, dissolver, escurecer. Eu vou estar deixando para você estar clicando em cada uma delas aqui. Para você mesmo ir descobrindo aqui as funções da ferramenta, beleza? Nesse caso eu vou deixar aqui em multiplicação mesmo. Depois disso, nós podemos mexer aqui na opacidade da sombra. Você pode estar diminuindo e aumentando a opacidade dela. Vou deixar aqui mais ou menos em 25. Aqui você pode também estar definindo o ângulo dessa sombra. Basta você ir girando aqui. Vou deixar aqui em 30 mesmo. Você pode regular também a distância dessa sombra. Vou deixar em 35 aqui. Você pode espalhar essa sombra também, deixando ela mais visível. O interessante é que você deixa em um pouco menos aí. Vou deixar aqui mais ou menos em 13. Aqui na opacidade eu vou aumentar um pouco. Vou deixar aqui em 30. Na distância também eu vou deixar em 30 aqui. Se você quiser também, você pode estar regulando o ruído aí dessa sombra. Quanto mais você aumentar, mais pontilhado aqui ela vai ficar. Nesse caso eu vou deixar em zero mesmo. Depois de você fazer as suas configurações aqui, você vai clicar em aceitar. Bom, então como você viu aí, nossa sombra já foi criada. É extremamente fácil a gente estar criando essa sombra aqui na ferramenta Fotopia. Qualquer dúvida você pode estar deixando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês aí, beleza? Para a gente baixar essa imagem com fundo transparente é muito simples. Aqui na camada de background, vocês vão clicar aqui no olho. A gente está desativando ele. Dessa forma, nossa imagem continua aqui com a sombra que nós configuramos. Já com fundo transparente, pronto para a gente baixar e utilizar em qualquer projeto. Para a gente baixar a imagem, nós vamos clicar em arquivo. Descer o mouse até em exportar como. E clicar na primeira opção de PNG. E aí basta a gente salvar esse arquivo aí na nossa galeria. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Você aprendeu como criar uma sombra e uma imagem. Utilizando aqui a ferramenta Fotopia. Essa ferramenta online e gratuita que é sensacional aí. Vou trazer mais vídeos sobre essa ferramenta aqui no canal. Então já se inscreva aí e ative as notificações para você não perder nenhum. Beleza? O seu like fortalece bastante o canal. De uma forma aí para eu me saber se vocês estão gostando do vídeo ou não. E é claro, o principal é o seu comentário aqui. Para eu me saber o que você achou dessa aula de hoje aí, beleza? Por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. 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 Forte abraço.